É, vale vaga na final, Diego Souza, puxou, boa jogada, invadiu a área, pintou, cruzamento, passou por todo mundo, e vai lá do outro lado, ainda deu certo, deu certo para a equipe do Grêmio, novamente o cruzamento, a bola veio só no passe, olha só, Diego Souza pegou um laço, goool, laço do Grêmio, Diego Souza, camisa 7, para deixar o torcedor gremista mais feliz, ele pegou, dominou, com a perna esquerda e com a direita, encheu o pé, sem chances para o Fábio Costa, nada pôde fazer, apenas espiar, um golaço, Grêmio, 1 na Vila Belmiro, Santos, 0, e aí, José Ilan? Boa, bola para a esquerda, chega o time do Grêmio, bola vaga para o PP, PP rolou para quem vem de trás para o Michael, gol, Diego Souza é do Grêmio, aos 27 minutos desse segundo tempo, a escapada pela esquerda, você vê de novo, o PP trabalhou com o Diogo Barbosa, passa para jogar mais uma vez por dentro o Isaac, trabalhou com o PP, quem vem de trás, quem vem de trás, quem vem de trás, Michael, não, não, é o Diego Souza para fazer, por todos os ângulos para você curtir, Diego Souza, que expectativa, vai para a bola, lentamente, João fala com ele, Diego Souza, gol, gol, agora sim partiu, Diego Souza, gol, do Grêmio, gol, Diego Souza marca, com muita categoria, com toda a sua experiência, ele... Vitor tocou no meio para o Ferreira, daí para o Diego Souza, aparece na direita o Rafinha, a chance do Grêmio é boa, Rafinha faz o cruzamento, vai tentar pegar e conseguiu, Diego Souza na batida para o gol, gol, Diego Souza, cara não perdoa, gol do Grêmio!